Entendeu? Capite? Se eles não conseguirem de um jeito, eles vão fazer do outro? Durante séculos e séculos, os três dias de escuridão foram profetizados desde a Bíblia até as revelações feitas por Jesus a santos e santas, beatos e beatas e também veneráveis. Conheça as principais profecias dos três dias de escuridão e como se proteger nesses três dias. Esse livro é um dos livros mais importantes que nós já lançamos. Então reserve o seu exemplar, não fique sem o seu. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Livro das profecias dos três dias de escuridão. E depois disso eu queria só fazer a mesma pergunta que eu fiz hoje ao meio-dia. Aí eu queria fazer a seguinte pergunta. Você não vai poder comer tudo isso? Como é que você vai se virar se você depende de coisa industrializada pronta ou semi-pronta nos três dias de escuridão? Antes disso, na época da perseguição, quando nós estivermos aí justamente sem poder comprar nem vender porque não teremos a marca da besta, como é que você vai fazer? É o que eu falei. A pessoa vai fazer o quê? Tá bom, tá bom, eu aguento mais. Põe a marca da besta, mas me dá uma latinha de leite condensado que eu não estou aguentando mais. Eu sei que eu sou fraco. Gente, isso aí é condenação. Trocou a salvação por uma latinha de leite condensado. Olha aí. Seríssimo isso. Isso é sério, é gravíssimo. Então vá se preparando desde já, se descontaminando das coisas erradas que você está comendo e ao mesmo tempo você se prevenindo e comendo coisas mais naturais. Vá se preparando para mudar a sua alimentação feio. Vou terminar dizendo para você o seguinte. Existe um estudo para fazer vacina para o gado com MRRA. MRRA é aí uma substância, uma proteína, enfim, que simplesmente modifica a genética de quem toma isso. Vai modificar a genética do gado. Você comeu a carne do gado com isso aí, e o que você acha que vai acontecer com a sua genética? Entendeu? Capite? Se eles não conseguirem de um jeito, eles vão fazer do outro. E você vai ter que mudar a sua forma de alimentação. É, gente. É assim. Você pensa que isso é muito maquiavélico? É teoria da conspiração? Aí vou só lembrar para você o seguinte, né? Quando o Elon Musk comprou o Twitter, passou uns dois meses, ele deu uma entrevista na televisão falando assim, Ah, então, muitas coisas que falavam, 90% de tudo que falavam no Twitter que era teoria da conspiração, na verdade, é verdade mesmo. Não é teoria, não. É verdade. Está acontecendo mesmo. 90% das coisas que apareciam como teoria da conspiração no Twitter, na verdade, eram verdade. Eram tiradas como se fosse teoria da conspiração, mas é pura verdade. Então vamos acordar para a vida. Sim, o mundo é muito pior, muito mais perverso do que você imagina. Tão pior quanto é o demônio. Quanto você imagina que o demônio é péssimo? Quanto você imagina que o demônio é um lixo? Quanto você imagina que ele é pérfido, maldoso, e quer destruir a humanidade? Quanto você imagina? Imaginou? Você não chegou nem perto. Olha, pode multiplicar por 100 mil e você continua chegando longe. Está muito longe. Quando você multiplicar o que você acha por 100 mil, você chegou no dedo do pé dele. Está legal? É muito pior. Toda maldade possível e imaginável está nele e nos seus demônios. Ele vai continuar fazendo isso com a humanidade, tanto quanto ele possa, ele vai continuar inspirando a maldade, especialmente se a turminha que é adepto dele da nova ordem mundial. Então vamos nos proteger, vamos cuidar da nossa saúde. Nós precisamos ser soldados de Cristo com saúde para enfrentar o anticristo, na base da oração, sempre no terço, mas para enfrentar o anticristo e enfrentar o demônio. Nós estamos ganhando algumas batalhas nessa guerra, mas precisamos ganhar a guerra inteira. E nós só ganharemos com a ajuda do Senhor e também a gente mesmo fazendo a nossa parte. Certo? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre que seja louvado. A igreja está dividida, é o final dos tempos. O Senhor está voltando. Vem se preparar com a gente na paróquia Sagrada Fast Tours, a paróquia espiritual das igrejas domésticas. Não deixe de ser católico. Reze em casa para a sua salvação. E vem rezar junto conosco, 18 horas todo dia ao vivo, Terço, Santo Terço Mariano. E todo domingo, 9 horas da manhã, temos a comunhão espiritual. Reza com a gente. O endereço nosso está aqui na descrição do vídeo também aqui na parte de baixo. Vem rezar com a gente!